Olá pessoal, nós estamos aqui reunidos, o governo, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiro, discutindo essa situação imposta pelo governo do estado, que é o fechamento de toda a cidade, inclusive o toque de recolher. É a imposição do estado, estão falando aí que os 23 prefeitos aderiram essa decisão, nós não aderimos, não aceitamos fazer decreto, nós somos obrigados a acatar a decisão do governo, mesmo não concordando com ela. Achamos a medida muito bruta pelo momento que nós estamos vivendo, sabemos que não vai ser bom nem para o Manhã Sul, nem para a região, mas infelizmente, tendo em vista a situação que se encontra hoje, o Hospital César Leite com 100% das vagas de UTI ocupadas, enfermaria 100% ocupada, então nós estamos correndo risco e somos obrigados a acatar, sabemos que essa imposição, ela é cruel para nós, mas sabemos também que nós temos dois caminhos, ou acatamos, ou nos responsabilizamos se houver algumas mortes. E isso pode acontecer, nós não estamos fora disso, nós não sabemos o que vem por aí, estão falando aí dessa nova onda, que o vírus é mais agressivo e agora estão correndo risco as crianças. Então, nós estamos aqui discutindo e estamos já de primeira mão pedindo aí a clemência da sociedade para nos ajudar, para compartilhar isso com a gente, porque já que nós pedimos demais, nós imploramos que as pessoas colaborassem, que todo mundo fizesse a sua parte para não chegarmos o que chegamos. Infelizmente, chegamos com o hospital com 100% dos leitos ocupados, enfermaria 100% dos leitos ocupados. Se hoje nós precisarmos, para qualquer um dos nossos familiares, de uma UTI, nós não temos. Então, infelizmente, é o que nos restou, é acatar a decisão.